Música Olá queridos, a paz do rei Jesus, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ganha o mundo, perca a alma. Antes de começar esse vídeo já se inscreve no meu canal, se você gostar do vídeo curte, comenta, compartilha. Os links das minhas redes sociais, blog, facebook, twitter e instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Também tem o site, apoia-se o canal, querida Dani. Também tem a minha conta bancária para quem deseja semear em meu ministério, pois é um ministério independente. Eu conto sim com a ajuda de vocês, pois eu gravo vídeos todos os dias para a glória de Deus. Gente, para quem também deseja me enviar recebidos, presentes, cartas ou troca de parceria, tem a minha caixa postal aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Na palavra do Senhor, em Marcos 8, 36 está escrito Bom, sabemos que Satanás, ele tem poder, pois na palavra do Senhor diz que quando Deus, ele criou o mundo, ele confiou em Adão todas as riquezas, mas Adão ele pecou e assim ele obedeceu Satanás. E na palavra do Senhor diz que a gente se torna servo daquilo que a gente obedece. Então, Adão se tornou servo de Satanás e Satanás passou a dominar no lugar de Adão. Ou seja, Deus ele tinha confiado, ele tinha entregado para Adão todas as riquezas, tudo que existia no mundo, mas isso infelizmente por erro de Adão acabou indo, toda essa autoridade, todo esse domínio foi para as mãos de Satanás. E assim Satanás obteve todas as riquezas deste mundo. A maior prova disso é que quando Jesus, ele foi tentado no deserto, Satanás, ele disse Todas as riquezas, todos os reinos deste mundo, eu te darei se prostrares e me adorares. E ali Jesus não aceitou a oferta, repreendeu a Satanás e disse que somente ao Senhor ele adoraria. Ou seja, aqui na Bíblia nos deixa claro que Satanás, ele tem domínio, ele tem riquezas e ele tem poder. E isso mudou? A partir do momento que Jesus, ele foi para a cruz, ele venceu Satanás e hoje todo o domínio está nas mãos de Jesus. Porém, Satanás, ele continua trabalhando e ele continua usando das mesmas armas que ele usou contra Adão. E todas as pessoas que pecam se tornam escravas de Satanás, ou seja, Satanás ainda assim tem algumas riquezas e alguns domínios. É dessa maneira que ele continua trabalhando. Ele oferece riquezas, ele oferece o mundo e em troca disso ele quer a alma daquela pessoa, ele quer a adoração daquela pessoa, ele quer a vida daquela pessoa para ele. Então, muitas pessoas fazem pactos com Satanás consciente e inconsciente. Muitas pessoas fazem pactos sabendo que realmente vai vir de Satanás. Mas existem pessoas que fazem pactos de maneira inconsciente, fazem aquilo que Satanás quer, recebem dele aquilo que ele pode proporcionar, só que no final de tudo isso, quando elas morrerem, elas não vão para o céu, elas vão para o inferno, ou seja, ganharam o mundo e perderam a alma. Isso acontece infelizmente com muitas e muitas pessoas. Porém, eu quero dizer aqui para vocês a maneira que Satanás trabalha. E como não vale a pena, porque Satanás ele é covarde. Ele mente, ele se aproveita da fraqueza das pessoas e Satanás, ele conhece o desejo das pessoas, ele conhece os sonhos das pessoas, ele conhece a fraqueza das pessoas. Infelizmente, ele nos observa, porque na palavra do Senhor está escrito que Satanás anda como um leão ao derredor, rugindo e brabando, procurando a quem possa tragar. Ou seja, ele nos observa, porque a Bíblia nos deixa claro isso. Só que na palavra do Senhor também diz que existem anjos ao nosso redor. Ou seja, existe uma distância de nós a Satanás. Ele não pode nos tocar assim tão fácil. Não é de qualquer maneira que ele pode nos tocar. Ok? A não ser que em nós existam brechas que ele encontre até nos alcançar. Mas se em você não existe brechas, dificilmente ele vai te tocar ou ele não vai conseguir definitivamente te tocar se você estiver na posição que a Bíblia pede. Assim, só que eu quero dizer pra vocês que não vale a pena. Não vale a pena ganhar o mundo e perder a alma. Não vale a pena viver pra Satanás. Não vale a pena. Por quê? Porque ele é mentiroso. Até mesmo em seus pactos ele mente. Por exemplo, a maior prova disso é uma pessoa que ela é usuária de drogas. Estou trazendo exemplo aqui pra vocês. Eu já fui usuária de drogas, eu já fui alcoólatra, então vou falar o que aconteceu comigo. No começo, quando eu experimentei as drogas, a maconha, a cocaína, no começo era muito bom. Eu me lembro claramente que as primeiras vezes foi muito bom. A primeira vez que eu fumei maconha, mas eu lembro que com o passar do tempo o efeito já não era o mesmo. Do início. No início eu fumei um pouquinho e já fiquei doidona. E eu lembro que com o tempo eu fui fumando, 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 eu tinha que aumentar a dose. A dose, na verdade, é o fumo da maconha pra mim sentir o mesmo efeito que eu sentia no início. Ou seja, cadê a fidelidade? Não é? Por quê? No começo eu fumei isso daqui e fiquei doidona. Aí passando alguns dias, eu não sentia mais aquele mesmo efeito, aquele mesmo prazer. E pra sentir aquele mesmo prazer, aquele mesmo efeito, eu tinha que aumentar o fumo. Eu tinha que aumentar a quantidade. E assim foi, foi até que eu tinha que fumar muito pra eu sentir o que eu sentia na primeira vez. Até que eu passei a não sentir mais o que eu sentia na primeira vez e comecei a viver de migalhas de prazer. Comecei a viver de restos de prazer. Até que uma pessoa vicia. É assim que uma pessoa vicia. Porque na primeira vez é bom. Aí, na segunda vez já não é tão bom como a primeira. Não é, tipo, um exemplo. É claro que demora um pouco pro efeito ir se diminuindo. Mas é assim em todas as drogas. Cocaína também, no início, é maravilhoso. Depois, pra você sentir o mesmo efeito que ela dá no início, você vai ter que cheirar muito mais e muito mais. O crack também. Eu já fumei crack também, eu sei do que eu tô falando. A primeira pedrinha é... Sabe? Você fica ali, aquele êxtase, né? Mas pra sentir o mesmo prazer, você vai pra duas pedras no dia seguinte. Então, Satanás, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Primeiro, ele te oferece e depois ele te vicia. E aí, aquilo que ele te prometeu, no início, ele tira e começa a te dar migalhas daquilo que ele te prometeu. E aí, ele te faz escravo. Porque você já viciou. E aí, ele mostra quem ele é. Aí, ele mostra o caráter dele. Aí, ele mostra que o que ele queria era só tua alma. E ele não cumpre com aquilo que ele te prometeu. Ele cumpre no início. Mas depois que ele te ganha, ele tira tudo que ele te deu. E te dá migalhas. É assim que Satanás trabalha. Eu lembro que eu comecei a beber... No começo, eu bebia um pouquinho e já ficava doidona. Eu virei alcoólatra. A ponto de... Pra eu ficar bêbada, eu tinha que beber muito. Porque não fazia mais efeito. Só que com isso, eu me tornei alcoólatra. Eu fiquei inchada de tanto beber a ponto do meu suor cheirar álcool. Mesmo que eu tomasse banho. E eu tenho provas. Eu tenho fotos mostrando a maneira que eu fiquei inchada. De tanto que eu bebia. E o meu fígado, né? Se não fosse pela misericórdia de Deus. E se eu tivesse uma cirrose? Já era. Entendeu? Então, olha os frutos. Olha os frutos. Do que é aceitar uma proposta de Satanás. É morte. Na palavra do Senhor diz que o salário do pecado é morte. Então, quando você cai em tentação. Se você começar a se alimentar de pecado atrás de pecado. Uma hora você vai morrer, meu irmão. E não só espiritualmente. Muitas vezes pode ser morte física. Porque cirrose é no físico. E cirrose mata, tá? E tudo começou como? Com prazer. É dessa maneira que Satanás trabalha. Você tá entendendo? Satanás, ele te oferece o mundo. Mas ele não é fiel no contrato. Depois que ele pega a tua alma. Ele tira aquilo de bom que ele te prometeu. E começa a te dar migalhas. Daquilo que ele te prometeu. E você vive humilhado. Você vive implorando por essas migalhas. Por quê? Porque você viciou naquilo que era bom. E você vai viver implorando. Pra sentir de novo aquilo que você sentiu na primeira vez. Que ele te deu pra experimentar. Mas ele te enganou. Porque Satanás, ele engana, ele mente. E é assim com todos. Pergunta pra qualquer um aí que usa drogas. Se a sensação é a mesma que a primeira vez. Pergunta. Eu te desafio a perguntar pra qualquer usuário de drogas. Pra qualquer alcoólatra. Se a sensação, se o prazer que ele sente é o mesmo do início. Não é. Não é. E na maioria das vezes não sente nem prazer mais. Mas já tá viciado. Ixi. É aí é que o bicho pega, viu? Porque eu lembro que eu, Daniela, comecei a beber. E eu não sentia nem mais prazer na bebida. Eu bebia, pagava. Bebia, pagava. Já não me divertia. Já não ficava mais alegre. Mas tava viciada. Bebia, pagava. Bebia, pagava. Sabe? Só humilhação. E é isso que Satanás faz. E é claro, né? Depois disso tudo ele ainda te acusa. Ele ainda te humilha. Depois dele te oferecer a proposta. Você pensa que você vai ser feliz vivendo com aquilo que Satanás te deu. Meu amor. Nunca. Satanás quer te destruir. Satanás nunca vai trazer alegria pra tua vida. Ele te engana. Só pra te ganhar. Depois que ele te ganhou ele pisa. Ele mostra quem ele é. Ele acaba com a tua vida. Ele te destrói completamente. É isso que Satanás faz. Eu quero finalizar falando pra vocês uma historinha que eu ouvi que é muito real. da maneira que Satanás trabalha e como Deus age diante dessa situação. Satanás, ele é covarde e nos usa como reféns daquilo que pecamos. Nós pecamos e ele nos acusa. E a maior prova disso é uma historinha que eu escutei. Eu nunca mais vou esquecer, mas é uma forma muito clara do que acontece no mundo espiritual. Existia um menino e a sua irmãzinha. Eram duas crianças. E eles estavam na chácara da avó deles. Isso é uma historinha, tá bom? Que vai trazer entendimento pra vocês. E a avó deles tinha um pato. E esse pato era um pato de estimação. E ela amava muito esse pato. E ela dizia, meu, eu amo esse pato. Esse pato é meu filho, sabe? E eu não consigo comer ele, nem matar. Porque ele é como se fosse meu cachorrinho, sabe? Ele é doméstico, então... E aquela avó amava muito aquele pato. E eu lembro que, sem querer, a criança matou o pato. Mas acho que foi um acidente que aconteceu. Eles estavam brincando e ele pisou no pato. E aí o pato morreu. E a criança ficou desesperada. Porque ela ficou com medo da avó. Tipo, meu Deus, e agora eu matei o pato? Meu Deus, a vovó não vai aguentar. A vovó vai me castigar. É o pato preferido dela. E esse menininho, junto com a irmãzinha, eles enterraram o pato. Só que a irmãzinha disse, olha, eu vi tudo o que você fez. E eu vi que você matou o pato da vovó. Se você não fazer tudo o que eu quero, eu vou contar pra vovó, que foi você. E a vovó chegou e falou, alguém viu o meu pato? E eles ficaram, não, a gente não viu o seu pato. E ali aquele menino começou a sentir medo de contar a verdade pra avó. E nisso a menina começou a humilhar o irmãozinho dela. E ela começou a falar, faz mensagem no meu pé. Ele, não, faz mensagem no meu pé, senão eu conto pra avó. Ele, tá. Ah, aí a avó foi lá e deu cinco reais pra ele. Me dá seus cinco reais. Não, me dá, senão eu conto pra avó. Que você matou o pato. Ele ia lá e dava os cinco reais. Então aquela menina começou a chantagear o menino, ameaçando ele. Acusando ele. Daquele erro que ele tinha cometido. E, passando-se um tempo, alguns dias, a avó fez um bolo de brigadeiro maravilhoso. E ela colocou ali um pedaço pra menina e pro menino. E a menina terminou de comer o dela e falou, Me dá o seu pedaço de bolo. Ele falou, não, é um meu e um seu. Eu vou contar pra avó que você matou o pato dela. Aí ele começou a chorar. Eu vou falar a verdade pra avó. Você não vai ficar mais me ameaçando. E ele chegou na avó e falou, Vó, eu matei o seu pato. Eu matei. E aí a avó olhou pra cara dele e falou, Eu já sabia. Eu vi. Só que eu só tava esperando você confessar. E nisso a criança começou a chorar. E falou, me perdoa, avó. Foi sem querer. Ela falou, eu vi que foi sem querer. Mas eu só tava esperando você me procurar e contar a verdade. Me pedir desculpa. E ali aquela criança entendeu que ela não precisava ter escondido da avó dela. Ela sabia que a avó dela amava ele. Ele sabia. Era um menino. Ele sabia que a avó dele amava ele. Ele não precisava esconder. Foi um acidente. Ele não teve culpa. E a partir daquele dia ele entendeu que ele poderia não ter mais medo da avó dele. E sempre confiar e contar tudo pra ela. E assim é Deus conosco. Quem que somos nós? A criança, o menino que pecou. Quem é Deus pai? Avó. E quem que é a irmã malvada que ficava chantageando e acusando? Satanás. E na palavra do Senhor diz que aquele que confessa alcança misericórdia. É assim que Satanás faz. Satanás te leva a pecar. Ele te tenta a fazer algo errado. E depois que você faz, ele começa a te acusar. Olha, você não é digno disso. Olha, lembra daquilo que você fez? Você é uma pessoa muito má. Ah, você vai orar? Mas Deus não vai te atender. Porque lembra do que você fez? Você não presta. Sabe? É assim que Satanás trabalha. Mas Deus, ele está só esperando a gente confessar. Tipo, Deus, eu realmente errei. Eu realmente fiz isso e isso e isso, mas me perdoa, me arrependo e me dá uma chance. Muda minha história, sabe? Me dá uma nova oportunidade e me perdoa. Porque na palavra do Senhor está escrito que aquele que confessa alcança misericórdia. Amém? Então é isso, gente. Não vale a pena. Não vale a pena vender a alma em troca do mundo. Não vale a pena fazer propostas com Satanás. Porque ele nunca é fiel naquilo que ele promete. No final de tudo isso, ele vai destruir a tua vida. Nunca vale a pena. Nunca vale a pena se entregar para o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus, ele tem vida e vida em abundância para nos dar. Amém? E que esse vídeo te fique a tua fé em nome de Jesus. Beijos, a paz. Amo vocês. Que Deus os abençoe. Tchau. Tchau.